De Luzão Neglar, você é capaz. O carnaval é o mensageiro deste nosso recado de paz. Aí, o Grêmio Literário de Resende. Atenção ao recado aqui de utilidade pública. Atenção, vovô Narci. Quer falar alguma mensagem para a internet? Pode falar para a internet, qualquer coisa. Dar um alô para o Tênis Grêmio Número de Resende. Um abraço para todos nós. E quando nós estávamos no recado, nós também fazemos. Olha aí, gente. Estamos recebendo, fortunasamente, a banda. Quer falar com... Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Bom, eu vou falar com o João, com alguma palavrinha. O que tem a dizer sobre o desfile. João, o que você tem para falar sobre o desfile? Vou dar uma homenagem, que é pra ser. Foi um desfile maravilhoso. Foi o melhor desfile que eu já vi aqui de Resende. A cidade está de parabéns. Dei a sorte de trazer a garota do Zap Cor. Essa menina linda. Vamos dar uma palavrinha com ela também, que é o nome dela? Taiane Carvalho. Vou falar com ela aí, Carvalho. Taiane Carvalho. Taiane Carvalho. Vamos falar com ela aqui agora. Fala alguma coisa, então. Oi, oi. Está sendo um prazer enorme estar representando o Resende, né? A beleza das nossas mulheres. E eu estou muito feliz. Obrigado, Taiane. Muito obrigado. Felicidade a vocês. Obrigada. Ótimo. Vai, Marta. Acabei de falar agora com a Garotas Alicó, que ganhou o concurso. Catarém Carvalho. Bom, legal, né? Uma presença dessa no Distrito Nossa. Poxa, o que é que fica legal. Eu aproveito a mostrar pro pessoal, né? Uma coisa maravilhosa que o Resende tem. Bom, vamos pular de novo. Ótimo negócio da Paulinho. O Belete não perde tempo. Não perde tempo. O Belete não perde tempo.